E aí galera, beleza? Aqui é o ZapCraft e hoje eu vou mostrar pra vocês mais outro vídeo e hoje a gente vai trazer a nossa continuação de Fobia. E cara, assim, pra vocês, eu acho que vocês vão pensar que eu tô gravando no mesmo dia. Mas não, eu tô gravando praticamente no mesmo dia daqueles outros episódios que eu gravei. Em outra palavra, eu tô muito cansado. E cara, a gente vai continuar aqui. Mas se você é novo no canal, deixa lá e se inscreva. E vamos lá. Bom, eu parei aqui praticamente, eu não sei o que eu tenho que fazer mais, eu não sei nada. Eu sei que praticamente esse laboratório me lembra muito o Outlast, por causa dos barrios e a localização. E bom... Bom, aqui eu não pensei... Mano, eu nem sei de onde eu começar, véi. Tá, quem que apostar comigo que aqui é a saída? Tá, vamos... Tá, aqui... Tá tudo vermelho. Opa, opa, opa... Essa zoadinha eu não gostei não, hein? Cara, é a pistola. Cara, por favor, que a bala... Veja a bala suficiente. As zoadinhas vêm daqui, de boa. Laboratório 1, laboratório 2. Esse aqui é o... Nenhum. Ah, esse aqui tá verde. Puta, aqui. Olha quem tá ali, né, no chão. Parece um tipo de... Laboratório. Essa deve ser o... Tá. O que tá ali na parede também, que merda, mano. Cara, aqui eu vou achar minhas balas, já tô vendo tudinho, mano. Tá, olha ali, ó. Mano, eu tenho... Cara, eu vou com cautela, velho. Tá, deixa o... Ó, tem um ali... Ó, tem um ali, aqui, ó. Toma. Vou gastar minhas balas, tô nessas porra, quer ver? Tá, deixa eu procurar outra, ali, outra aqui. Tá, calma. Essa não para de andar? Batei. Mais outra. Para que não, né? Tá, deixa eu... É isso aqui. Amostra de parasitas são... São os mesmos organismos que encontrei pelo hotel. Parece que eles... Desenvolve rápido. Desenvolve rápido. Tá, melhorias. Cara, essas melhorias. Com toda a sinceridade. Eu não vejo muitas coisas para melhorias. Com toda a sinceridade. E, cara, vocês estão vendo que eu tô cru de bala. Eu tô muito cru de bala. Mas a boa notícia é que eu tô com muita vida. Amazenamento eu vou deixar. Essa caixa eu não vou usar mais. Bala... Ó, tem coisas que são descartáveis. Tá, deixa eu... Deixa eu mexer aqui no meu inventário. Ahn... Mover. Mover. Tá, agora... Deixa eu mover pra cá. Tá, deixa eu mover. Opa. Aqui, ó. Deixa aqui lá embaixo, aqui mesmo. Nem era assim que eu queria deixar, mano. Mas... Tá, deixa eu pegar aqui a... Cadê ela? Tá, mano. Meu inventário tá... Meu inventário tá muito cheio, cara. Mas o pior é que a metade é bala e coisa. Munição, mano. Eu não sei se eu deixo, velho. Vai, eu vou fazer o seguinte, vai. Ah, mas eu vou ter que deixar no momento, vai. Uma coisa que eu não queria deixar. Porque aqui eu tenho mais munição, pra falar a verdade. Vamos embora. Corpo. Parece algum tipo de experiência. Monstro... Monstro morto. Parece que o corpo sofreu sérias mudanças. E ainda bem que não preciso... Tá. 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 Tá aí tudo bem, né? Não tem nada. Tá. Isso aqui eu não gostei muito, não, mas... Tá. Nossa, eu... Eu dei uma volta só. Aqui eu não posso entrar lá pro... Aqui, ó. Procedimento de... É... Procedimento de dados. Transporte universal. Tá fechado. Laboratório 233. Pesquisa. Transportador local. Papapá. Beleza. Ah, mas... Peraí cá. Tem uma mão aqui, né? Tem uma mãozinha, hein? Quando tem uma mãozinha é um bom sinal. Dá pra beber água? Não dá nada? Tá. Eu vou tentar no máximo não chamar muita coisa daquela porra lá. Deu pra perceber que não vai. Eu vou ter que... Eu vou ter que muito economizar minha bala, velho. E eu não... Nossa, velho. Eu tô falando de bala. Quantas? Sete. Que delícia. Eu nem queria sete. Ah... Cartão de acesso. Eu acho que ele já escutou eu. Nossa, que lindo. Aí sim, bosta. Vai, deixa eu voltar aqui pra ler. Tá. Tá aqui em documento. Vai. Cartão de acesso. A criação do cartão de acesso de nível superior requer os arquivos de permissão coisada. Insira os arquivos do computador para liberar o programa de criação. Level 1, sala de monitoramento, sala de pesquisa. Level 2, lobby 1, lobby 2, lobby 3. Level 3, sala de pesquisa 2 e subsolo 2. Tá. Se eu dizer pra vocês que eu sei o que ele tá falando... É mentira. Não sei porra nenhuma. Cara, quando eu chego nessa parte aqui, eu não gosto, mano. É, é, é tipo... É muito desnecessário. Nome M, aí gênero feminino, tipo sub-sangue AB, mutação desconhecida, situação saudável, observação. Os diversos testes realizados mostram uma grande similaridade com a energia emitida pela esfera. Ambos emitem o mesmo padrão. Ah, será que essa Emily provavelmente pode ser a... A garotinha? E pá, né, mano? Tá, até aí... Tá, ok. Nós estamos agora no computador. Ver os documentos. Pesquisa. Anotação. Anomalia foi contida e confinada na área de pá, pá, pá. Influtação temporária. Se mostra todas as interações da... Tá. Dato confirmada. Tá. Opa. Eu tenho que mexer no mouse aqui, ó. Tá. Cadê o mouse? Cadê o mouse? Tá aqui o mouse. Imagens. Essas imagens aqui é de pessoas... As tem... Tá. Documento. Tá. Laboratório. Tá. Peraí, calma. Documento. Ah, isso aqui... Ah, isso aqui o que que quer dizer? Tá. Deixa eu ver. Pesquisa. Imagem. Tá. Essas aqui... Pior que... Mano, o mouse tá muito transparente pra mim, mano. Documento. Uh, tá. Vou tirar foto. Vocês sabem que eu vou tirar foto, né? Tá. Isso aqui é... Isso aqui é... Eu acho que... Ah, isso aqui é isso aqui, ó. Ah, já tô vendo que tem que montar, ó. Eu vou tirar foto. Foda-se. Quando eu montar, eu vou tirar foto. Vai. Olha só. Aqui e aqui, ó. Ó. Aqui é... 2... 25D. Aí eu pego a continuação. Cara, é a continuação. Aqui, ó. Aí vai... Vou colocar aqui, ó. Encaixou perfeitamente, ó. Cara, é o mouse aqui. Aí eu vou aqui, ó. Calma. Não, não é esse, não. Calma. Então é aqui... Esse aqui e aqui. Então ficou a seguinte forma. É, ó. E o último, eu não lembro qual é o último. Eu acho que o último é 6. É esse aqui, ó. Então ficou dessa forma. Agora, como eu vou fazer essa... Pronto. Peraí, calma. Gente, ainda tá faltando mais um ainda? Tá, calma. Deixa eu descer aqui um pouco pra baixo. Ah, não. Esse aqui é o 8, ó. Esse aqui é o 8. É, agora sim, ó. 8, beleza. Agora, a parte do D... 10. Cadê D... Será que é esse? D6. O D6 é esse aqui, ó. Então ficou assim, dessa forma. Eu que não sou besta, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu mid-cellar. Eu vou tirar aquela... Bela de uma selfie. Quando com o meu... Meu celular, meu celular quiser responder. Meu Deus. Deixa eu pagar isso aqui, ó. Tá, eu vou ter que tirar fora disso aqui. Beleza. Tá, eu vou enviar lá pro WhatsApp. Beleza. Ah, eu acho que é a única... Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer aqui temporariamente é isso. Tirando isso... Mano, nós tínhamos um salve ali. Lembrando, mas eu tenho que... Eu tenho que investigar mais, mano. Se eu não investigar... Vai dar ruim pra mim, mano. Tá. Ok. Cheguei aqui... E aí? Tá, deixa eu... Deixa eu dar aquela exploradinha novamente. Deixa eu ver. Não tem nada aqui, óbvio. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Aqui, aqui, aqui. Não tem nada. Aqui não tem nada. Nossa, que susto, mano. Tá, e aqui? Pronto. Liberei acesso. Ah, calma. Vamos no modo stealth, vai. Ah, essa... Ah, isso aqui parecia de uma senhazinha. Quer ver? Isso aqui, mano. Isso aqui me lembra muito Outlast, velho. Puta que pariu, mano. Tá. Caralho. Tá preso, ele. Ah, velho. É aquela coisa, mano. O pior que eu... Tá. Eu ia falar, mano. Eu gastei bala de bicho, mas... Vai, eu ganhei nove bala. É, ganhei... É, mas... É, mano. É, aquela coisa, mano. Eu tô... Eu tô na... Tô no limite, né, mano? Será que vale a pena esse limite? A pergunta é... Tá. Tá. Começa a zoar. É infernal, hein, mano. Pra essa porra abrir. Tá, deixa eu... Vamos no modo stealth, vai. Tá, deixa eu ver. Vamos de cautela. Tá, aqui dá pra perceber que... Não tem como passar, realmente. Aqui não tem como passar, não. Tá, aqui embaixo tem o quê? Lá embaixo tem um gerador. Tá. Cara, acho que... Será que tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo ou não? Tem nada aqui. Tá, então... Deixa eu ver. Não, eu vim daqui já. Tá. Tá, agora... Agora aqui eu buguei mesmo. Não tem nada pra fazer aqui. Nossa, é muito óbvio essa coisa abrindo. Puta que pariu. Tá, certo. Aqui tem uma mãozinha aqui. Ó, tem uma mãozinha aqui, aí. Eu acho que essa câmera nem vai ser mais usada direito. Sabe por quê? Porque... Eu acredito... Assim, eu acredito finalmente que... Praticamente... Só alguns cães específicos que a gente vai utilizar essa mão. Mas eu tenho certeza que a gente não vai usar muito essa mão. Tá muito na cara. Tá. E agora? E aí? E aí? Tá, eu simbora. Tá. Deixa eu ver... Tá. Isso aqui é o quê? Ah! Ela deu acesso, olha só. Mas também, meu inventário tá tudo lotado, né, mano? Tá, eu... Tá, eu... Level 1. Tá, deixa eu ver se eu consigo já pegar o level 2. Vai que par, né, mano? Tá, deixa eu ver... Geração level 2. Você iniciou o cadastro, papapá. Informação do cadastro, cadastro. Nível acesso médio, localização... Eu ciro o código, tá? O que é isso que eu ciro o código? Tá, agora... Aonde eu pego o papelzinho que foi imprimido? Tá, onde? Eu imprimi o papel... E praticamente... Ah, tá aqui. Ah, tá. Tá. Tá, deixa eu ver isso aqui. Eu tenho acesso a isso aqui. Peraí, calma. Level 1. Cartão dá acesso ao nível baixo. Cedro... De salas de level 1, tá? Aproveitando também, eu vi que eu tenho um vindinha, né? Tá, tenho duas vidas. Será que eu tenho álcool? Não tenho álcool. Resumindo, se eu não tenho álcool, vai pra lá. Vamos ajeitar aquela coisa, não deixar bem organizar, né? Tá, vamos mexer... Vamos procurar aqui, vai. Tá, deixa eu colocar a câmera aqui. Tá, deixa eu ver... Laboratório... Laboratório 1. Ó, 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 ó. Tu viu, tu viu, tu viu, tu viu, tu viu, tu viu? Pelo de puta, mano. Caralho, olha lá quem tá ali, ó. Vai. Parada. Pelo de puta. Isso aqui é lá, bora. Isso aqui é negado, beleza. Beleza, tá, isso aqui tá negado, tá aberto, beleza, tá, eu acho que eu vim daqui, tá, eu acho que não, eu vim daqui, realmente, tá, eu não sei, tá, eu acho que daqui eu não, aqui eu não tenho acesso, tá vermelho, aqui ó, caralho, a bola passou entre ele, foi não é, Beleza, tá, acesso negado, calma, Tá, eu acho que eu só posso soltar, mano, isso aqui tá com muito cara aqui, eu tenho que soltar quando alguém for em cima de mim, tá muito de cara, tá muito na cara mesmo, vocês não tem ideia, tá, deixa eu ver isso aqui, tá, Tá muito na cara, tô escutando, Nossa, olha o tanto que nasceu, Vai, só pega a bala, Caralho, puta que pariu, velho, Também apareceu outra, É, mano, tá vendo, não tem lógica essa merda de jogo, puta que pariu, mano, que merda de jogo, vai se fuder, velho, Caralho, que odio, essa merda, vai se fuder, jogo, Eu tenho que ficar aqui com essas merda de bala, porque a porra do jogo, nossa, que, que leveira, velho, Mais um paninho, óbvio, V12, bala de 12, cadê? Será que eu não posso, agora eu posso passar? Tá, aqui eu acho que não tem mais nada, tá, isso aqui é o que? Meu documento, Tá, gerar, cadê o mouse aqui também nessa porra? Tá, Tá, código coisado, beleza, agora o que é isso aqui? Ahn, portão, Por segurança, abertor automático foi desativado, Para reativar manualmente, ative todos os seis painéis do subsolo 2, Após isso, abra esse programa novamente e clique em automático, Gravações automáticas, deixa eu ver essa gravação automática. Tá. Mano, essa moça sabe muito bem, Toma no cu, mano, essa raparinha, Pede para eu correr atrás dela, Só que essa desgraçada precisa fazer tudo, mano. Ahn, não vou ler isso aqui também não, mano. Tá, deixa eu ver, Ahn, tem um pendrive aqui. Tá, eu vou ter que ir lá para a sala novamente onde eu vi. Tá, agora eu só tenho que lembrar de um, aqui, ela veio daqui. Então, tomara que, né, não apareça mais nenhuma criatura chata, Para eu, Para eu, Para eu gastar minhas balas aqui. Tá, deixa eu, aqui, eu tenho que ir para cá. Laboratório 2. Vamos conectar o pendrive. Ah, eles não fizeram isso não. Eles não fizeram isso não. Eles não fizeram isso não. Caralho, mano, vai tomar no cu, velho. Ah, 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 ahhhh. Eu não creio que eles fizeram isso não. Eles não fizeram anima... Eles fizeram animação de um pendrive sendo mal encaixado. É sério isso, velho? Erro. Fala comunicação com o servidor local A19. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema Para iniciar o reparo Fecha o programa e me abre novamente Assim que o problema for resolvido Liberar a CEDUC Tá, beleza Tá Eu já sei onde é Vou devagarzinho Porque vai que É uma surpresa Tá, beleza Ah, eu entrei aqui dentro E aí Por que que eu Aqui ataco Tá, calma Tá Tá, módulo Concebe o defeito Tá, eu faço o que aqui agora Peraí, tem alguma coisa no braço desse cara Tem Meio que de porra Ah, e Por que que eu peguei esse módulo aqui Ah, e aí Abriu essa sala para nada Ah, e aí Eu não entendi não Ah, ele deu acesso Deixa eu limpar meu inventário Vai que seja o carro do inventário Não, mas o inventário está quase limpo Ah, deixa eu ver Ah, ele está falando que o acessador está liberado Mas por que E aí Não tem nada para fazer A única coisa que tem para fazer é aqui Mas não dá para fazer nada Ah Tá Beleza Será que eu tenho que procurar algum Será que eu tenho que pegar aquele pendrive e colocar lá Deixa eu ver Não, ia ser muito óbvio Ia ser muito, muito óbvio Se eu fizesse isso Ah, mas tem uma entrada de pendrive Que eu faço Aqui, ó Cara, por que eu acho Que eu tenho que colocar isso aqui em cima, mano? Mano, isso aqui vai acordar uma hora ou outra, velho Eu vou ficar tão puto Vocês não tem ideia, mano Tá, eu tenho certeza Que eu vou ter que procurar uma caixa Igual aquela ali Eu já passei por aqui? Não, eu entrei por aqui Ah, mano Esqueci que eu tenho que usar porra Na câmera aqui Ó, tem até sangue nessa porra Tá vendo? É aqui que eu tenho que pegar Tem alguma coisa? Não Mas... Deixa eu tirar essa coisa Ah, qual é o que dá com defeito? Isso aqui é o... Tá, eu não sei qual que eu tenho que pegar Tá, agora... Tá Ahn... Vai Tá, localização Tá Lab 1 Tá fechado ali Tá aberto pra mim Aqui eu já vim Daqui eu já passei Como é que eu não começo? Não Ó Bala Ó aí, remedinho Nossa, pedaço de corpo humano ali Ahn... Eu acho que é isso aqui Puta, mano Eu acho que eu já sei o que falta Tá Tá, ok Agora Comprar aquele Aquele clássico Ah, essa zoadinha é chata, hein, mano Tá, deixa eu Tá 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 Tá, tá fácil Tá Tá Não, calma Ok Agora Só tá Só tá Acerto Isso aqui Agora Esse aqui Tá Esse aqui Deixa eu ver mais o que falta Tá Ainda falta o que Tá Aqui Pronto Beleza Pegou Ah, mano Deixa eu ver, velho Tá Tem bala Tem Tem bala Tá Tá Ó Meu inventário tá cheio Praticamente todo meu inventário tá cheio Então eu vou fazer a seguinte coisa Dá pra misturar Óbvio Caralho, eu tenho muito, né Falar a verdade, né Tá 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 Aparentemente eu vou ter que fazer a seguinte coisa Eu tô vendo que tem três bichos desses, né E eu vou ter que voltar lá pra base E deixar a metade Porque não tem como eu Aparentemente levar isso aí tudo E se não tem como eu levar tudo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Se tivesse alguma Será que tem aqui do lado? Tem, tem aqui Tem, 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 tem Beleza Então eu vou guardar a seguinte coisa Esse aqui que eu temporariamente não vou usar Esse tá guardado Esse tá guardado Vai, eu vou mover isso aqui pra cima Ah, temporariamente só vou andar com esses aqui Agora eu vou voltar lá pra lá E vou pegar lá a máquina Ou é a máquina de... What the fuck? Mas eu não... Eu não vim aqui? Ah, tá Eu tirei meu cartão Quando eu tiro meu cartão Eu não tenho mais acesso não Ah, tá Porra, jogo também Caralho, mano Tá Cara, o pior que eu achava é importante, né, mano Caralho, que ódio, mano Ah, mano Vou deixar a temporária na meta coisa da vida Vai Cadê a... A coisa do cartão Ó, tem vida ainda pra juntar ali, ó Pronto Mas eu pego de volta Eu pego de volta e praticamente, né Só tenho que levar uma dessas máquinas Eu posso levar duas, eu acho Tá, eu vou levar essa E vou levar essa Só dá pra levar duas de cada Tá bom Tudo bem Tá, eu levo essas duas pra lá agora Tá, agora Tá Tá, cheguei aqui no laboratório Quer abaixar comigo que aquela coisa vai acordar logo, logo Tá Tá, isso aqui é o 19 É o 19 Isso aqui é o... Oi, funcionou Nossa, eu tenho que pegar o 19 Eu peguei dois de uma vez Ah, aparentemente agora tá funcionando A intenção é que tá funcionando, né Vamos ver agora Ah, temos o level 3 aí Vamos concluir Bora Mano, eu tô fazendo a metade das coisas, velho Na boa, mano Pra essa desgraçada pedir pra encontrar ela, mano Ela tem, ela tem alguma coisa, velho Beleza, agora eu tenho uma... Tá, mas já apreciou também, sai daqui Mas eu tenho uma... Retira o cartão Tá Deixa eu tirar o cartão Eu ainda não tenho o cartão do nível 3 É Tá, deixa eu ver o que precisa pra imprimir o cartão do nível 3 Cartão do nível 3 É Você Você iniciou o cadastro do... Dados do código... Fala, por favor, insira o pendrive com o código adequado As informações do cadastro A localização acessível Sala de pesquisa 2 Subsolo 2 Código do cartão inserido Tá Tá, então no caso Deixa eu dar mais... Eu acho que não tem mais nada por aqui, não Temporariamente não tem nada, né Tá Tá, acesso do... Aliás, sabe o que eu vou fazer? Pra eu não perder tudo Eu tô decidindo salvar... Vou salvar What the fuck? Ah, peraí, calma Ah, eu não entrei Tá, peraí, calma Eu tô meio perdido aqui agora Caralho, mano Que susto Vai tomar no seu cu, velho Beleza Nossa, eu queria salvar, mano E agora... Mano Eu já vou ficar logo com a arma na mão Foda-se Eu sei que vai acontecer merda, mano Já tô vendo Eu queria salvar o jogo Mas dá pra perceber que eu não vou conseguir salvar Tá Tá, já temos senha aqui Dá algo de cara Oh The fuck Mano, mudou muita coisa, velho Calma, calma Deixa eu... Deixa eu... Deixa o tio devagar Tá, porque... Tá Mano, mudou muita coisa Ó aqui a senha Ainda bem que eu trouxe mil coisas Vai É Y É Tá, vai ser Y, E, N E o outro N Tá Então vai ser Y Eu não sei qual do Y é Eu acho que Y é Esse e esse Não, calma Tá, beleza Peguei bala Porra, mano É, peguei É, bala vale, vai O que que porra é isso aqui? Mano Eu tô numa sala Com esse cara aqui, ó Tá, eu peguei Algumas coisas dele Mano, eu tô com medo De morrer, na boa, velho Opa, caralho Não faz isso não, caralho Traz a câmera Ah, de boa, de boa Bora, vem um por um Vem um por um Vem um por um Vem um por um Batei Que delícia Que delícia Foi num coraçãozinho Vem outro Isso Nossa, que delícia Isso aí é ruim Tá Cara, era pra dropar os itens, mano Tá Putz aqui Todos tivemos que Como mão Então essa coisa tem uma fraqueza Eu tenho que achar um jeito De pôr as minhas mãos Nesse composto 320 Por favor, não dê erro Por favor, não dê erro Não dê erro Erro Nenhum pendrive detectado Por favor, fecha o programa E se não dá de armazenamento Porra, não fala que é aquele pendrive Que eu deixei lá na base, não Tá, mas eu vi Tem uma poça de sangue aqui Se liga Opa Tá, memória Tá Já dá pra perceber Que eu vou ter que procurar Um pendrive Vou ter que procurar Ah, nossa Aqui, ó Vem aí, não, filho Eu vou ter que procurar Eu já tô vendo Eu vou ter que procurar Praticamente um pendrive Por aqui, agora E o legal é que Eu nem salvei Eu Calma Tá Level 13 Eu não tenho acesso Tá, aqui eu não Aqui é uma área desconhecida Eu tenho que procurar Porra de um pendrive Pra poder fazer O meu procedimento Nossa Essa zoadinha É a zoada mais chata do jogo Tá, deixa eu ver aqui Essa aqui é uma porta Olha isso Essa Tá, aqui, ó Tá, se não é aqui Não é aqui É lá, então Ou será que tem a câmera aqui? Peraí Não, não é Não, é Não, é Nem um Andes Canto aqui Não Tá, não é aqui nada Quando vem algum sangue no chão Puxa a câmera Porque Level 3 Tá bloqueado Ah, então É, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa Nesse telão Vai Não Não Mas tem coisa melhor Tá Cara O jogo muda de cenário Tipo Muito radicalmente Velho E aqui eu não consigo entrar novamente Tá de boa Ai, quero o pendrive Bala Coisa de vida Tá Papel Que eu não vou ler Munição Caralho, mano Tá E aí Tá, mano Eu não sei onde tá o pendrive Mano, será que eu tenho que voltar lá na base Pegar aquele pendrive lá, mano? Será que é isso que o jogo tá querendo que eu faça? Não, não tá com a porra Não, mas O pior é que É até É até possível, falar a verdade Não sei se é sincero Ah, deixa eu ver Nossa, é sério o jogo? Ah, tá bom Vai Ah Tá, isso aqui Eu sei nem por que eu tô carregando isso aqui ainda Tá Eu tenho que levar Ó, eu tenho que pegar esse pendrive Eu tenho que levar esse pendrive lá pra aquele tantinho lá, aparentemente Uma coisa que fez lógica no jogo pelo menos Tá, número 2 Tá, agora Como vou pra lá novamente Não, não, aqui já tá certo Eu venho pra cá Usa a câmera novamente Aí suba aqui em cima Aí conecta o pendrive aqui Por favor Ah, não tá com sacanagem Não, você tá com sacanagem já, velho Vai, deixa eu Por favor, não dê erro Vamos tacar um pouco que vai dar erro Ah, de comunicação Tá Agora o gravado com sucesso Beleza Tem que ter outro caminho Ah Cadê a arma, velho? Ah, eu nem salvei Ah, você não desiste nunca Caralho Ah, eu vou dar uma lena vaca nele Se liga só que eu vou fazer Eu vou dar uma lena vaca nele Se liga Vem, boy Eu vou chamar pra ele aqui, ó Vou chamar pra ele canto aqui, ó Se liga Ele parece muito o Nemese, mano Nossa, velho Nossa, mano Vai, sai Ah, não 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 Vai, porra Tira Jogo desgraçado, velho Nossa, mano Vai, vai Vai, quer a câmera Pronto Tô seguro aqui nessa porra, pelo menos Caralho Que jogo bosta, mano Sabe mentir, não, mano Pelo menos finja, velho Vai, deixa eu fazer mais coisa Vai Combinar Aí Ah Pode esquecer a porra, não parece mais desentível Tá, beleza Para Vai Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Aqui é bola Eu vou acertar, mano Beleza Quadrado Caralho Caralho, velho Que jogo desgraçado, mano Vai Tá Não, não tá com a porra que eu vou ficar andando com isso Mano, eu vou tirar esses cartões Foda-se Ficar andando com três cartões Isso é louco, mano Tá Ah, beleza Agora eu tenho acesso aos três levels Falar a verdade E aproveitando também, né Aquele salve maroto Para Para a gente ficar sossegado É sério, jogo Tu vai querer que eu fique andando com três papéis Caralho, mano Não, deixa o Caralho, velho Deixa eu ver Quantas de bala eu tenho Ah, só tenho quatro Eu não consigo mais passar Por que eu não consigo mais passar? Tá Tá, e aí Ah, isso aqui não tem nada, não Eu já passei por aqui Aqui não tem realmente nada, não E aqui Não faz ocorrer, não 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 Por favor, jogo Não faz ocorrer, não Puta Que pare... Nossa, por favor Nossa, jogo Cara, ainda... Tá, peraí Tá, tem cima e embaixo Vamos começar por cima Aí você não tem temporariamente nada Embaixo Eu não tenho acesso pra cutia Não é pra baixo, não Eu tenho permissão Cara, isso aqui tá com muito cara De outlast, velho Na boa Tá com muito cara de outlast, na boa Isso aqui tá com muito cara de outlast, velho Puta que pariu, mano Universidade Tá Nenhum desses cartão vai Nossa, foi Ah, mas eu não sei a senha Ah, qual é a senha? Essa aqui, qual foi a que eu coloquei? Eu coloquei o primeiro? Ah, eu coloquei o levo 3 Mas eu não sei qual é a senha aqui Será que a senha... É, a senha eu não vou saber De cara, não Com certeza Tá, a senha eu não vou saber realmente de cara Tá, óbvio Tá Tá, beleza Ó, que porra é isso aqui? Uma melhoria Uma coisa pra abrir espaço, óbvio, né? Faz tempo que eu não pego um Aqui eu não consigo pe... Ah, isso aqui eu não consigo fazer nada, mano Ah, resumindo Eu tô aqui no laboratório E eu não sei o que fazer Ah, será que a senha tem em algum lugar, mano? Tá Oh, shit Aí sim, mano Salve Mano Eu acho que eu vou acabando por aqui, meu vídeo Tá ligado? Balinha Tá, eu acho que eu não vou usar, ó Esse aqui eu sei que eu não vou mais usar Beleza Então esse aqui eu não vou mais usar Tá de boa Ah, o jogo tá dando muita bala, velho Puta que pariu Bom, pessoal, é o seguinte Vou terminando aqui o vídeo e falar a verdade Tomara que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aqui like Se inscreva-se no canal Não se esqueça de avaliar Tô cansado, mano E o pior é que eu vou ter que gravar mais outro episódio pra finalizar Mas de qualquer forma Deixa like aí Segue a nossa série Lembrando que eu acho que eu já tô começando a jogar Ghost, alguma coisa Então segue aí no canal aí pra você saber o que eu estou jogando Beleza? Até mais Tchau